Olá a todos! É com enorme honra que estarei presente na primeira gala, Golfinhos de Ouro. Será no Fórum Luís Atodi, no dia 9 de Março, com a apresentação de Suzana Roldão e José Figueiras. A produção será do Setúbalense e da Rádio Popular F&M. Quero contar com a vossa presença para uma gala que será inesquecível. Até lá!